Mais acesso às práticas de lutas e artes marciais para crianças, jovens e adultos. É o programa Luta pela Cidadania lançado hoje pelo Ministério do Esporte. A iniciativa conta com parcerias de entidades públicas como as escolas. O programa Luta pela Cidadania terá núcleos que podem atender cerca de 600 pessoas. Cada um deles pode oferecer até quatro modalidades de lutas e artes marciais. Segundo o Ministro do Esporte, Jorge Hilton, o Ministério vai disponibilizar recursos para a compra do material esportivo e para o pagamento de pessoal. Além de fazer o acompanhamento e a capacitação dos professores. Nós vamos dar criança ao idoso proporcionar que eles tenham acesso a essas lutas. Nós temos hoje uma parceria com as escolas e as Forças Armadas. As Forças Armadas hoje nós temos 16 mil crianças. A ideia é nossa agora com as lutas e a gente ampliar isso e chegarmos aí pelo menos a 50 mil crianças já até o final do próximo ano. E a nossa meta até 2018 é chegar a 100 mil crianças com as Forças Armadas. Com as escolas, hoje nós temos 4 milhões de crianças que já são atendidas pelo programa Segundo Tempo. Nós queremos dobrar isso aí também até o final, até 2018. Atletas como Natália Falavinha, do Taekwondo, e Rogério Minotoro, do MMA, foram ao lançamento do programa. Para Natália, é uma oportunidade de ensinar mais do que esporte para crianças e adolescentes. Acredito que as artes marciais têm ensinamentos, princípios filosóficos, que quando a pessoa entra em contato com a prática dessa arte marcial, ela começa a absorver aquilo e aquilo transcende o tatame. Ela sai do tatame e ela começa a ter uma filosofia de vida diferente. É um projeto muito importante para os jovens brasileiros. Hoje a gente tem uma carência de colocar arte marcial em vários lugares no Brasil. Muitos jovens não têm acesso à arte marcial. Eu vejo arte marcial, corre muito lado a lado com a educação, pois a arte marcial, ela forma o cidadão, ela traz valores morais como caráter, disciplina, compromisso, comprometimento com o mestre, com os colegas, de hierarquia. Tudo isso que a arte marcial traz e pode agregar na educação das crianças. O edital de chamamento público para o programa vai ser lançado nos próximos meses e vão poder participar entidades públicas municipais, estaduais e as instituições federais de ensino.